Evangelho do dia Sábado da segunda semana do Advento 15 de dezembro de 2018 Evangelho São Mateus, 17 e 10-13 Elias já veio, mas não o reconheceram. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 17 e 10-13 Ao disserem do monte, os discípulos perguntarão a Jesus, porque os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da Salvação